Olá! Bom meninas, hoje eu vim gravar um vídeo muito, 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 muito especial porque eu vou mostrar algumas das peças que eu vou vender na minha loja online e eu tô muito feliz porque eu sempre quis ter uma loja online mas nunca consegui colocar esse plano em prática e agora ela finalmente tá saindo até o final desse mês de outubro ela com certeza vai estar no ar então até o dia 31 no máximo vocês vão poder entrar lá no site e comprar várias coisinhas uuuuh! Antes de começar a mostrar as roupas eu vou esclarecer algumas coisas que vocês me perguntaram na internet primeiro, a loja online não é da LeFruFru na verdade é minha loja online vai ser tipo uma coisa totalmente nova, outro conceito, outro nome que eu ainda não vou poder falar, mas em breve vocês vão ficar sabendo vai ser uma coisa totalmente... não totalmente diferente porque a gente vai trabalhar mais ou menos com os mesmos fornecedores minha mãe já tá encaminhada nesse mundo aí de loja há um tempão então obviamente ela me passou um monte de fornecedores dela me passou um monte de dica então a gente vai compartilhar de algumas peças que vão ter nas duas lojas tanto na LeFruFru quanto na minha loja mas a LeFruFru, muita gente não sabe disso, mas a LeFruFru é uma loja voltada para mulheres um pouco mais maduras e a minha loja vai ser voltada para um público um pouco mais jovem então obviamente a gente vai ter peças parecidas nas duas lojas, tanto na LeFruFru quanto na minha mas vão ser lojas distintas, diferentes outra coisa que eu quero falar é sobre preço muitas meninas vieram falar ai Gi, a gente quer preço bacana, tomara que a loja tenha preços legais tomara que não seja uma facada enfim, eu queria dizer que esse negócio de preço por mais que pareça que é, não é muito comigo porque eu não vou fabricar nenhuma dessas peças eu não vou lá na loja comprar tecido, fazer modelagem, mandar fazer a roupa não, eu vou vender roupas multimarcas, roupas que já estão prontas então, essas roupas já tem um valor meio estabelecido no qual eu tenho que vender mas assim, para vocês ficarem tranquilas eu entrei ontem no site da Renner e fui comparando os preços da minha loja com os preços do site da Renner e gente, é muito, muito, muito parecido, mesmo claro que tem algumas coisinhas que vão ser um pouco mais caras algumas coisas mais especiais que vão ser um pouco mais caras na minha loja assim como tem coisas também em lojas de departamento que são um pouco mais especiais, mais trabalhadas que tem um preço um pouco mais alto mas, gente, os preços estão realmente muito parecidos se vocês entrarem nas duas lojas e compararem vocês vão ver que o preço vai ser bem parecido bem de loja de departamento mesmo só que vão ter coisas muito mais legais e bom, acho que é isso que eu tinha para falar nesse vídeo eu vou mostrar só algumas das roupas que vocês vão poder encontrar obviamente que não são todas eu fiz uma seleçãozinha que eu acho que vocês vão gostar espero que vocês gostem e não vou mostrar as histórias porque ainda tem muita coisa que não chegou muita coisa que eu já pedi para os fornecedores mas ainda não estava na pronta entrega muita coisa eu já tenho aqui em casa já tenho no estoque então eu vou mostrar essas coisinhas que já estão prontas para ir para o site e aí conforme as outras coisas forem chegando eu vou subindo no site e vocês vão poder comprar então nesse vídeo é só roupa essa camisetinha aqui que eu estou usando de gatinho muito fofa é da loja esses shortinhos não é esse aqui é da Zara mas eu vou ter um short muito legal também na loja que eu já já vou mostrar para vocês então bora começar o vídeo espero que vocês gostem espero que vocês comprem muito que vocês fiquem lindas e é isso aí bom, a primeira peça que eu vou mostrar é esse short saia assimétrico de paetê eu achei ele muito legal porque eu particularmente acho muito difícil de encontrar roupa de balada legal então você pega um shortinho desse coloca uma blusa básica e você já está linda porque roupa de paetê já faz um efeito maravilhoso no look e você não precisa se preocupar muito com os complementos então esses shorts assimétricos estão fazendo o maior sucesso na internet mas eu nunca vi uma versão em paetê achei incrível demais, né? outra peça que eu amei foi essa sainha que tem estampinha étnica toda bordada ela é meio de sarja e ela é muito confortável e eu sempre quis ter uma saia étnica mas eu nunca achei uma que ficasse tipo ajustadinha no meu tamanho sempre achei umas versões gigantes então eu já peguei uma dessa pra mim só que eu peguei na versão preta que é essa aqui muito linda, né? amei uma peça que vocês amam comprar é short jeans jeans eu não posso falar nada sobre isso porque eu sou a psicopata dos shorts jeans mas muita gente tem dificuldade pra encontrar modelos legais que não sejam tão caretas então eu me preocupei com isso e comprei o short mais legal de todos que é esse daqui é muito fofo ele é todo rasgadinho cintura média bem tumbler eu achei incrível fica lindo, lindo, lindo no corpo aqui ele parece mais uma bermudinha mas no corpo ele fica bem ajustadinho fica a coisa mais linda, gente e também teremos shortinho saia plissado nesse azul royal muito mágico bem curtinho mas como tem shortinhos embaixo dá até pras meninas mais altas usarem e achei ele a coisa mais gracinha do mundo também vou pegar um pra mim e eu acho que eu vou acabar me falindo sei lá porque eu já peguei tudo todas essas peças aqui que eu falei pra vocês eu já peguei uma de cada pra mim acho que eu vou ficar pobre, gente não vou mais botar loja nenhuma também teremos regata fofa de passarinhos olha só, não sei se vai dar pra ver aí porque quando eu aproximo desfoca mas é muito fofa eu amo roupa de bichinho como vocês podem ver e vão ter muitas peças com estampa de bichinho na loja tem uma outra versão dela também que é branca com rosa mas eu esqueci de pegar tá muito longe não dá pra... vocês não estão entendendo a bagunça que tá aqui então não dá pra pegar agora mas eu achei muito fofa e peguei uma dela pra mim e eu peguei todas as peças, gente e também peguei uma saia que eu vou querer muito usar com essa blusa que é essa saia aqui larandinha que tem esses babadinhos embaixo ela fica a coisa mais linda no corpo e olha só quando elas ficam juntas que coisa linda muito vibrante, gente muito verão amei, amei tô muito querendo que o calor chegue só pra poder usar tudo essa peça que eu vou mostrar agora vai ter muita gente que vai amar tipo eu e vai ter muita gente que vai odiar porque é uma peça bem forte que é esse macaquinho uma jardineirazinha cor de rosa pink não sei se ela vai com cabelo no vídeo mas ela fica a coisa mais fofa no corpo eu vou fazer foto com ela pra vocês verem porque fica incrível eu já peguei uma pra mim também porque eu não aguentei vocês sabem que eu tô amando muito os da jardineira comprei duas na Topshop mas essa aqui realmente foi minha favorita por causa da cor que é muito linda e ela é muito fresquinha porque ela não é jeans nem de camurça ela é de linho linho é um tecido muito mara pro verão porque é bem fresquinho e eu tô apaixonada sei lá acho que eu vou ficar pobre mesmo outra peça pink que eu amei foi esse vestido aqui que é a coisa mais linda olha só as costas dele transpassado fica muito incrível no corpo ele é bem acinturadinho e tem essa saia enorme que deixa ele bem rodadinho então fica muito incrível no corpo e a parte que eu mais gostei foi aqui as costas que fica incrível e como ele tem ele não tem muito decote ele é mais fechadinho essa parte de trás deixa o vestido mais sexy fica muito lindo gente mais uma peça de bichinho uma camisa de chifão de zebras olha que amor gente muito fofa a estampinha né eu não sei se vai dar pra entender direito aqui no vídeo mas ela tem um transpasso aqui embaixo que deixa ela um pouco mais empurradinha e ela tem um botãozinho aqui você pode abrir e usar com uma outra regata por baixo assim acho que vocês vão entender o transpasso melhor então vocês podem usar ela com um top ou com uma regatinha por baixo que fica bem legal amei meninas que gostam de estilo boa, chique e querem parecer a Serena Vanderwood olha só essa bata coisa mais linda cara você coloca tipo essa bata uns shortinhos jeans um chapéu e pronto você é a Serena olha que lindo amei ah não quero dizer nada tá sobre acessórios mas eu vou vender esse chapéu também olha só esse crop que coisa mais fofinha ele é todo bordado com perolinhas e strass muito gracinha e tem a versão dele branco também olha só coisa mais amor eu acho assim que o branco é mais chique no vídeo não sei se tá aparecendo toda a graciosidade dele mas eu acho que o branco é um pouco mais chique e o preto é mais legal pra ir na balada então eu quero um de cada por favor também teremos vestidinho floral rodadinho muito lindo olha só que amor ele já tem bojo pra não precisar usar sutiã pra não ficar feio nas costas porque as costas é um pouco mais baixinha e tem alcinha também pra quem não gosta de usar tomara que cai pra quem não se sente segura muito fofo e por último regatinha básica bem confortável de tecido delícia escrito Balin Paris que é tipo uma paródia da Balmain e tem a manga bem rasgadona pra poder usar com com sutiã rendado que fica a coisa mais linda é muito gostoso e é isso gente acabaram as peças mas obviamente tem muito mais peças pra mostrar mas aí vocês vão ver só na inauguração da loja online então eu quero todos conferindo quando eu divulgar o link e bom é isso gente espero que vocês tenham gostado das roupinhas que eu mostrei aqui como eu já disse lá na loja vão ter muito mais peças vão ter também os acessórios que eu vou fazer depois um novo vídeo quando todos estiverem reunidos e estou muito ansiosa pra inaugurar logo a loja espero muito que vocês gostem e espero que vocês comprem bastante eeeh se vocês tiverem qualquer dúvida deixem nos comentários lá do blog que eu respondo se você estiver assistindo esse vídeo direto do youtube eu vou deixar o link do post do blog na descrição do vídeo eu só não tenho como responder agora os preços de cada peça que eu mostrei no vídeo porque eu não tenho essa tabela aqui comigo agora mas logo que inaugurar a loja vocês vão ficar sabendo tem uns 15 dias aí pra inaugurar então relaxa que já já vocês vão saber o preço de tudo e é isso muito obrigada pra quem assistiu pra quem teve a paciência de me aguentar falando até agora assinem meu canal porque aí sempre que sair vídeo novo vocês vão ficar sabendo antes de todo mundo e deem like nesse vídeo se vocês gostaram porque aí vocês me ajudam a divulgar tchau